Querer falar do meu mundo, o meu mundo não muda, não quero saber Não me insisto, interrompo todos pra apagar minha luz, que se chama fé Deus abençoa só o brilho desse pretty braço tanto black, yeah, yeah É que eu tenho a teimosia tatuada na alma ou que a alma vê É a única coisa que eu sigo Get out my nigga Rafa, my nigga Wick, Kenny, Mampuya e pra todos os fãs da mafia Fake é se não encara, porque viu que a perna da garina abriu tipo a parte das portas que me fecharam na cara Hoje são todos niggas papi não papo, hoje eu tô tipo Mugabe é uma bapa Ele vem com a mega gente, exagera, coopera, tempera com flow, tipo flow não acaba 2015, família despejada, casa paga, até agora nada Então tô na estrada, a fazer minha paga pra ver se o azar não me ataca Disseram, meu puto, não fazia isso, eu fiz, demosia tatuada na alma E se eu não subir rápido, meu mano, eu subo nas camas A rua agarrou meus niggas e quase eles tiram a alma Então aqui tens o porquê do sol Quero falar do brilho do meu mundo, meu amor, eu não quero saber Não me insiste, interrompo, vou te apagar minha luz, que se chama fé Deus abençoe, só o brilho desse pretty brasil, tu bloqueia É que eu tenho teimosia tatuada na alma, nunca há uma vez É a única coisa que eu sigo, yeah Yeah, yeah, tell you what I'm feeling, yeah Yeah, yeah, tell you what I feel, whoa On the shows, yeah, with the bros, yeah, with the gang Yeah, on the studio, yeah Yeah, we the gang of the flow, gang of the flow, yeah My city alive, here we go, yeah No turning back, no the mama, no deram-me song, yeah Drinking a poxa em mim, mas o biga, you know, biga, you know, yeah Atrás do mo, yeah, atrás do pote, go, yeah Podem falar que eu não vos ouço, eu não ouço, yeah Atrás do mo, yeah, atrás do pote, go, yeah 73, não esqueço o lema, uh, with the bros, yeah Meu segundo diz que eu sou gang, uh, tô sempre on fire Olho ou posso ver as estrelas, não tô space, tô high, uh, eu tô high E eles querem que eu caia, uh Atrás do game com os meus flames, yeah, uh Encaro a vida como se eu fosse um déjà vu Winners nessa row, one love pra minha crew, ay Quero um Rory, um Benz Depois faço que eu não se canse If I left, I'm a chance, wow Tem musia tatuada na minha alma, é ciladá Problemas todos pegam role e bafo nesses pipes, yeah Não tem fé, me fecha, a nigga vai Tô na nascente e três, sou bruto pra fly Oh, 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 yeah Tô na minha missão Sem ligar pra tua instinação Minha luz é mais forte, então tô na ração Se for possível, quero unir a nação Tô com os big dogs, mas não há ração Pôs meu mundo próprio, já sabem quem são Cada dia lição, então toma atenção Minha vida ativa, mente criativa, atitude a don't give'a Scurve, scurve, obstáculo de esquiva Problemas, pfff, gado é marquiva Querem mudar meu mundo, as te levam E eu sofri, ninguém priva Querem mudar meu mundo, as te levam E eu sofri, ninguém priva O mundo não muda, eu não quero saber Não me insiste, interrompe todos Pra apagar minha luz, que se chama fé Deus abençoa só o brilho Do this pretty braço, tanto black, yeah, yeah É que eu tenho a teimosia, tatuada na alma Nunca amo, mal a ver É a única coisa que eu sigo, yeah